Música Você pode dizer que o ser humano gosta de fazer coisas maiores com o tempo, mas eu tenho certeza que você acaba se esquecendo que a Terra não está crescendo e a nossa população está em ascendência ano após ano. E isso só me faz pensar em como nós deveremos compactar e fazer do futuro compacto a nossa realidade. Bom, quando eu pergunto para vocês o que o macro e o micro é, uma coisa vem na cabeça de todos nós. Nós temos unidades de medida, quilômetro, metro, centímetro, coisas que usamos no nosso cotidiano. Porém, existe uma unidade de medida da qual nós não conhecemos tanto, o nanômetro, que me interessa muito. Eu não consigo mostrar para vocês o que um nanômetro é, porque ele é invisível olho nu. Porém, eu consigo dar algumas relações e alguns exemplos. Por exemplo, em um metro, existe um bilhão de nanômetros. A gramatura de uma folha de papel tem 100 mil nanômetros. E o diâmetro de um fio de cabelo tem entre 80 a 100 mil nanômetros. Com certeza, nós já tivemos grandes avanços tecnológicos até agora. Como, por exemplo, os computadores que nos levaram até a Lua. Eles não são quase nada. Perto de algo que nós levamos em nossas mãos, bolsas, algo portátil, o nosso celular. Faz muito mais que isso. E o mais impressionante de tudo isso é que a mãe natureza começou a se desenvolver deste ponto. Evoluindo do micro até o macro. A tecnologia, com toda certeza, se faz presente na nossa vida das mais diversas formas. Como na telecomunicação, na educação, no trabalho, na medicina e em todos os outros cenários possíveis. Na medicina, por exemplo. Onde robôs, atualmente, são usados para fazer cirurgias muito mais eficazes e precisas. Ou no desenvolvimento de novos medicamentos. A população mundial é algo que me preocupa muito. Por exemplo, em 2015, a população mundial era de 7,3 bilhões de pessoas. Já em 2021, no ano que estamos agora, a população mundial é de 7,9 bilhões de pessoas. Mas, os cientistas estimam que até 2040, a população mundial vai ter passado de 7,9, com um acréscimo de 1,2 bilhão, para 9,1 bilhões de pessoas. A superpopulação realmente é um problema muito sério. Alguns países já perderam seu controle em manter a sua população em um número estável, sem crescer altos números. Outras tomam medidas totalmente drásticas para parar isso. E alguns países, como tudo é exceções, têm o seu crescimento natural negativo. Porém, com o avanço tecnológico e com a estabilidade da expectativa de vida e o incentivo ao crescimento da natalidade, esses crescimentos naturais podem voltar a ser positivos a quaisquer momento. E a superpopulação traz grandes problemas para todos nós. Por exemplo, instabilidade econômica nesses países ou regiões, uma saúde precária, a miséria, e entre várias outras coisas, como, por exemplo, saneamento básico. Mas, como Maltos defendia, algum dia viveremos na pobreza e na miséria, e toda comida que produzirmos não vai ser suficiente para todos nós. De fato, existem muitas pessoas que morrem de fome, mas é interessante pensar que hoje produzimos 1.5 vezes a comida necessária para todos nós. E mesmo assim, pessoas morrem de fome todos os dias. E esse número só vai aumentar. Claro que para quase tudo há uma solução. E para esse problema, felizmente, há uma solução. O minimalismo e as pequenas tecnologias, elas são extremamente importantes e entrelaçadas com isso. É claro que você não precisa viver sem ter nada. Mas, você pode sempre se fazer a pergunta, tudo o que eu tenho é necessário? Eu preciso de tudo o que eu tenho? Ou eu posso simplificar a minha vida? As pequenas tecnologias, elas vão ser presentes na nossa vida, você querendo ou não. Mas, eu tenho certeza que não importa o que você faça, e não importa o jeito que você use para trazer o futuro compacto para a sua vida, você terá uma vida mais saudável. Como, por exemplo, usando a palavra reinicialização, um novo mindset, podemos repensar, reinicializar as nossas amizades, os nossos pensamentos, os nossos valores e as nossas escolhas de vida. E assim, trazendo uma vida mais saudável. Na pandemia, percebemos a importância do espaço. Ficamos presos, angustiados. E com o avanço tecnológico e com a pergunta, o novo mindset, podemos trazer uma vida mais confortável sem o uso do espaço. Sem o uso do tanto espaço que nós usamos e pregamos todo, tanto. E nisso, podendo trazer uma vida muito melhor para todos nós. Mas, o que podemos fazer para um futuro mais saudável? Bom, como eu já tinha dito, podemos fazer várias coisas. Sendo o minimalismo, o uso das pequenas tecnologias, o novo mindset, entre todos os outros tipos de coisas. Porém, eu tenho certeza que nós podemos mudar o nosso pensamento com várias outras milhões de pessoas e usufruir do futuro compacto, ou nós podemos continuar defasando o mundo e levando todos nós para um fim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.